Você está ouvindo Torcida Jovem União, Rondonópolis, Mato Grosso DJ Gilberto, o DJ que é o bicho União, sair coragem Não tem lugar, não tem fronteira Nossa bolsita é companheira De onde é que ele vá Nós iremos acompanhar E pra União, o Colorado tem o coração E pra União, mais uma vez ele vai ser campeão E pra União, o Colorado tem o coração E pra União, mais uma vez ele vai ser o campeão Sua bandeira resplandece Torcida Jovem União, uma paixão sem fim E traz viva a sua história É força, carna, trabalho, dedicação Vamos nessa, Colorado, nosso time é campeão E pra União, o Colorado tem o coração E pra União, mais uma vez ele vai ser o campeão E pra União, o Colorado tem o coração E pra União, o Colorado tem o coração E pra União, o Colorado tem o coração E pra União, mais uma vez ele vai ser o campeão E pra União, o Colorado tem o coração E pra União, mais uma vez ele vai ser o campeão Especial 15 anos Belezinha galera, sejam todos E pra União, mais uma vez ele vai ser o campeão Tchau, tchau Tchau, tchau Não esquece não, DJ Gilberto é o bicho Fazendo parte dessa festa tão especial, então são 15 anos Tchau, tchau 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 Fundada em 16 de abril de 2000 Hoje completando 15 anos aí Esse especial Torcida Jovem Just thinking of you I miss you So deep in love Just thinking of you My body freaks out Ready for somebody I'll find myself Since it's going crazy Never too long Let me taste again Pride in love Let me give my love to you Hey, 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 hey Every day You Hey, hey, hey Every day Give me pride in love I miss you So deep in love Just thinking of you My body freaks out I miss you So deep in love Just thinking of you My body freaks out Vê de aí, Gilberto O DJ que é o bicho If you can't hear What I'm trying to say If you can't read From the same page Maybe I'm going deaf Maybe I'm going blind Maybe I'm out of my My, 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 my Okay, now he was close Tried to domesticate you But you're an animal Baby, it's in your nature Just let me liberate you You don't need no papers That man is not your maker And that's why I'ma take a good girl I know you want it I know you want it I know you want it You're a good girl Can't make it Bless me, girl Nothing's been alright Nothing's been left But you can't say I know you want it I know you want it I know you want it You're a good girl I know you're grabbing Must want to bring this to me I know you gotta give up What's a dream Sobre a Torcida Jovem União Especial 15 anos But you're an animal Baby, it's in your nature Just let me liberate you You don't need no papers That man is not your maker And that's why I'ma take a good girl I know you want it I know you want it I know you want it You're a good girl Can't make it União Esporte Clube de Rondonópolis, Mato Grosso Diretoria da Torcida Jovem União Um abraço pro presidente Fábio Ramos Ao vice-presidente Vanderlei Leão Um abraço a todos os diretores Da TJU Aproveitando o CD Vai tá lá no meu site, hein galera DJGuberto.com.br E minha fanpage também DJ Gilberto Oficial É lá no Facebook Música Música Tchau 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 Torcida jovem União Uma paixão sem fim Tremendo no céu. Agora eu vejo você voando ae, Lala-lala-lala, seando com o céu. Agora eu vejo ação de quando você está flindo. Lala-lala-lala-lala-lala. Romante. Keep up, keep up. Keep up, keep up, keep up. Play, game, game. Música 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 Que na balada é a rainha da dança Você diz que sabe dançar Sempre a torcida Jovem União, especial 15 anos Eu vou pagar pra ver, você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Então pode se preparar Vou pedir pro DJ soltar um som te chamar A batida é empolgação Essa veio pra ficar, essa veio pra ficar Canta Sapão Você diz que rebola, então vai, então vai, então vai Provocando ela mexe, então desce, então desce Realmente aí ela tava comigo Já provoquei top e também tem estilo Quando empina e faz o quadradinho Então rebola Rebolando ela desce Então desce Realmente aí ela tava comigo Já provoquei top e também tem estilo Quando empina e faz o quadradinho Então rebola Um abraço especial ao nosso parceiro Gutenberg Da Boa Forma Semente Já provoquei top e também tem estilo Especial 15 anos Vai ter que dançar Vai ter que mexer Vai ter que mexer Vou desafiar você Você diz que sabe dançar Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa Que na balada é a linha da dança Eu vou desafiar você Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Vai ter que me provar Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa Que na balada é a linha da dança Então pode se preparar Vou pedir pro DJ Soltar um salte e chamar Ela te dá em porção Ela desce e vai até o show É a mistura do eletro-tombosão Você diz que rebola Então vai, então vai Então vai Provocando ela mexe Então desce, então desce Realmente a rainha Ela tapa comigo Já provoquei top e também tem estilo Quando empina e faz o quadradinho Então rebola Rebolando ela desce Então desce Realmente a rainha Ela tapa comigo Já provoquei top e também tem estilo Quando empina e faz o quadradinho Então rebola Rebolando ela desce Então desce Vem de aí Gilberto O DJ que é o bicho Então provoquei top e também tem estilo Quando empina e faz o quadradinho Você está ouvindo Torcida Jovem União Rondonópolis Mato Grosso Rondonópolis Rondonópolis Padre Jovem União Me é muito ruim, quando você não está perto Você é o meu somente, você é o meu somente Me é muito ruim, quando você não está comigo Eu estou com nada, eu estou com a zero Eu estou com o meu somente, eu estou com o meu somente Eu estou com o meu somente, eu estou com o meu somente Torcida Jovem União, uma paixão sem fim Especial, 15 anos então Com certeza a maior torcida organizada de Mato Grosso Torcida Jovem União, uma paixão sem fim Eu estou com o meu somente, eu estou com o meu somente Você quer que você não se preocupe? Não é assim, eu estou com o meu somente Eu também, eu também, eu também, eu também Eu também, 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 eu Para a vinda Para a vinda DJ Gilberto O DJ que é o bicho O DJ Gilberto 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 O DJI O DJ Gilberto O DJ Gilberto